E ao que parece, a onda do Directors Cut não tem fim e chegou em Rock Balboa. Como vai ficar a versão definitiva de Rock 4? Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta no Mais Uma Coisa, aqui no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui e vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal. Ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal. Tem três vídeos por dia, muito conteúdo. Se você é um fã antigo e quer garantir o seu Carlinhos Brother, foque pumpo. Manda um e-mail pro canal nesse e-mail que tá aqui com o título. É disso que a gente precisa, que eu vou te dar a moral de conseguir um Carlinhos Brother para a sua coleção. Bom, vamos falar hoje de Rock 4, quarta aventura do boxeador Rock Balboa, que começa numa luta interna de superação, um filme indicado ao Oscar, um filme com uma importância pro cinema, incomensurável. E aí tem o Rock 2, aí o 3, o Rock vai ficando mais comercial, mais pasteurizado. E chega no auge da Faro Fice, chega no auge com tudo de errado que tinha nos anos 80, naquele ano de 1985, em Rock 4, onde ele se veste com a Guerra Fria e União Soviética e Estados Unidos, num conflito de superpotências que serve de fundo para uma metáfora de uma luta mortal de boxe, entre Rock Balboa e Ivan Drago, apresentando aí Dolph Lundgren. E uma luta sensacional, coreografias de lutas, música típica dos anos 80 e um robô. E um robô, o Poli tem um robô. Mas, mas, como estamos em quarentena, pelo menos deveríamos estar, pandemia, todo mundo em casa, bate aquele tédio, né? O Schwarzenegger, por exemplo, tá dando comida pros cobritos dele. O Stallone olhou pro Rock 4 e falou assim, pô, esse filme vai fazer 35 anos. Vamos fazer um director's cut dele? E não é só o Stallone, não, porque o Coppola tá reeditando, nesse exato momento, o Poderoso Chefão Parte 3. E vai fazer uma Coppola Edition, um Coppola cut, de Poderoso Chefão Parte 3, porque ele acha que tem certas coisas no final que precisam ser melhor trabalhadas. Então tá o Coppola lá, de bobeira, fez um café, falou, vou reeditar esse negócio. E o Stallone, pra comemorar os 35 anos de Rock 4, também se debruçou sobre os filmes antigos, sobre as cenas cortadas desse filme. E, talvez, inspirado no Creed 2, onde tem a volta do Ivan Drago, ele deve ter ficado empolgado e falou assim, cara, eu vou voltar. Eu lembro que ele fez alguns vídeos com o Dolph Lundgren, lembrando algumas coisas do Rock 4. Ele deve ter ficado empolgado e falou assim, pô, esse filme, eu queria trabalhar nele de novo. Agora mais maduro, eu posso trazer coisas mais legais pra esse filme, com novas técnicas de edição, edição não linear, enfim. E aí, é isso que ele tá fazendo. Ele foi no Instagram dele, deu uma notícia, dizendo que ele está fazendo um novo corte de Rock 4. Ele falou, para o 35º aniversário, o Rock 4 está recebendo um novo corte de diretor, feito por mim mesmo. É, o Stallone dirigiu Rock 4. Ele chegou nesse ponto e dirigiu o próprio filme. Até agora parece ótimo, comovente. Obrigado, MGM, por essa oportunidade de entreter. E desde então, ele tem postado alguns vídeos, que ele mesmo faz no celular, de como está ficando a edição das cenas que foram cortadas, e que ele está trazendo de volta. Tem uma cena do comitê de boxe, onde eles falam que não querem deixar o Rock lutar, porque não querem uma outra, uma outra tragédia. Bom, pra você que conhece a história do Rock 4, o Apollo Creed é um lutador que lutou contra o Rock, no Rock 1, no Rock 2, ele passa a treinar o Rock no Rock 3. No 4, ele decide que é hora de voltar aos rings também. Ele quer voltar a lutar também, aquela coisa de... do lutador nunca está satisfeito com a aposentadoria. Ninguém que foi grande em alguma coisa nunca está satisfeito em se aposentar. Essa é a verdade. E é duro, porque um pianista, ele continua tocando até morrer. Um atleta, não. Um atleta se aposenta aos 30, 40 anos no máximo. E é difícil você dizer uma pessoa que a coisa que ele mais gosta de fazer e a coisa que ele faz melhor, ele não pode mais fazer. Para os próximos 30, 40 anos. Ele está velho demais para isso. E aí o Apollo quer voltar, e ele faz essa luta de exibição com um atleta olímpico soviético que está fazendo sua entrada no boxe profissional e a coisa dá toda errada. O Apollo chega com o James Brown cantando e tal, não sei o que, e toma um cacete, morre. E aí acende no Rock a chama da vingança. O Rock vai para a Sibéria treinar, treina puxando carroça, cortando lenha. E aí o Ivan Drago, com toda a tecnologia disponível, da superpotência soviética, e toda aquela coisa, com a propaganda americana, muito clara. Depois do final, o Rock Balboa consegue acabar com a Guerra Fria sozinho. Ele consegue evitar o fim do mundo. Rock Balboa consegue evitar o fim do mundo no Rock 4. Para você ver o tamanho da pretensão desse filme. Ele realmente dá um jeito da superpotência fazer as pazes no final do filme. Quando ele faz todos os soviéticos torcerem por ele, não pelo conterrâneo deles. Bom, a verdade é que ele já deu alguns detalhes sobre o que ele vai mexer. E uma das coisas que mais tem causado polêmica é o robô do Poli. Não sei por que cargas d'água em Rock 4 resolveram que o Poli, que é um cara mal-humorado, com problema com o álcool e tal, uma história muito pesada, mas que o Poli ia ter um robô de estimação. E aí um robô, cara. Parece um robô. Assim, toda a tecnologia dos anos 80. Um robô que conversa com ele, busca cerveja na geladeira. Enfim, é um robô dos sonhos, mas não tinha nada a ver com aquele negócio, cara. Se você pensar na trajetória do Rock, um robô não tem nada a ver com aquilo ali. Muita gente adora o robô. Eu critiquei o robô algumas vezes aqui no canal e recebi umas respostas raivosas. Não mexa com o robô do Poli. Não mexa com o robô. E é justamente isso que o Stallone tá fazendo. Ele disse que é hora do robô ir pro ferro velho. Chega de robô. O Stallone respondeu pessoalmente a alguém que comentou sobre esse assunto. Stallone vai cortar o robô de Rock 4. A versão definitiva do filme, a versão de 35º aniversário, não tem mais robô. Aceitem. O Stallone concorda comigo e não com vocês. O robô é ridículo. O robô é completamente fora de lugar naquele filme. E olha que o filme é bem fora de lugar. O robô é completamente fora de lugar. E esse robô vai embora. Vai pro ferro velho. Além desse, o Stallone não deu mais nenhum detalhe de como vai ficar essa versão de Rock 4. Mas eu estou querendo muito ver. Porque pelo vídeo que ele fez, os vídeos caseiros lá que ele fez, mostrando a edição, ele está realmente reeditando até as lutas. Até ele está pegando todos os originais e montando novamente todas as cenas de luta. Que são ótimas. Mas é sempre bom ver um novo olhar sobre a mesma coisa. Eu adoro o Directors Cut. Eu acho maravilhoso poder ter mais informações sobre aquele filme, ver coisas que foram cortadas, ver coisas com um outro ponto de vista. E eu quero ver Rock 4 com certeza. E você? Escreve aqui embaixo nos comentários. A gente continua conversando. O vídeo continua com a sua participação. E não vai embora ainda, porque vão aparecer agora vídeos antigos do canal pra você continuar atualizado no nosso conteúdo. Não vai embora. Eu volto hoje ainda com mais assunto aqui no 4 Coisas. Vejo você. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus